Música Música Uma é que a Niro, acho que é a fé aqui, olha A unha é localizou aqui, já Acho que é aين da Gola da Goiás, não é eu mais? Isso, isso, tem novidade, é que của eu tô aqui Mais embaixo, mano É que eu tô tremendo À Viu? Posso tapitar tô com baixa, mano Posso tapar Fala's placa? Posso tapar Fala's placa, mano Vê aí Comp diameter a placa Isso até é bom quando vai Vê aí Daí dá, eu não vi. Boa aí, com até as meninas, os créditos metendo lá. As lindas? Olha só, olha a sacada da dona.